A história pode surgir de inúmeras coisas, você pode até ver um filme e aquilo te inspirar sobre um certo universo que está lá contido em você de alguma maneira e aquilo serve de fagulha para você escrever uma história. Então eu acho que não existe muito uma regra de onde surgem as histórias, mas eu acho que tem uma regra que para você saber que uma história é uma história que você quer contar, ela tem que permanecer na sua cabeça por muito tempo, até porque os processos de escrever um longa e o tempo que demora entre você escrever ele e se tornar um filme de fato é muito longo. Então para você escrever é importante que aquilo que você queira contar seja um troço muito importante para você, porque o tempo vai passar e aquilo tem que permanecer como um assunto importante para você querer contar essa história. Isso nos temas mais pessoais, mas nas questões, vamos dizer, como roteirista profissional, você acaba sendo contratado para escrever a história de outras pessoas. Então eu sempre tento me apropriar a partir do olhar do protagonista, sabe? Eu tento enxergar o mundo a partir do olhar da pessoa ou do personagem principal daquela história, é isso que me faz conseguir me apropriar de uma história que não necessariamente surgiu de uma ideia minha, mas de uma ideia que alguém trouxe para eu escrever. Então eu sempre tento me apropriar daquele personagem para conseguir escrever aquela história, é uma maneira que eu uso para conseguir escrever um filme que não foi pensado originalmente por mim. Então eu sempre tento me apropriar daquela história, mas eu sempre tento me apropriar de um filme, mas eu sempre tento me apropriar daquela história, 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 Obrigado.